Bom dia, bom dia pessoal. E aí, Rafa? Beleza? Então, eu sou Murilo, estamos indo lá para o Eric, para a ProEx, levar a BM. Já fez Drift aqui no quintal de casa, pintamos as rodinhas. Já andou lá no Track Squad, na Aldeia da Serra. O editor vai deixar uma imagem aí para vocês. Então, agora a gente está indo lá fazer algumas atualizações, algumas revisões também. Modificar alguns parafusos aqui do diferencial e fica quebrando ali. Daí, ficar tendo um soco em cima não dá para dirigir, né? Para evitar de quebrar os eixos. Aí, estamos indo lá para o Eric. Alô, Eric Mads, estamos chegando, hein? Vamos desligar aqui, pegar a estrada e agora tem chão. Savelinho tem trabalho para fazer. A gente também vai buscar o motor que está lá, que era dessa BMW, agora ela está com 328. Vamos buscar pegar o quatro cilindro e quem sabe vem projeto novo. Já comenta aí o que vocês querem ver com esse motor novo aí. É isso aí, ó. Não é fácil não, hein? Para quem mora em São Paulo, doido de encarar isso aqui. Estamos na estrada, mas já pegamos o trânsito aqui no começo. Bem que está lá, ó. Dá para velar lá, atrás do carro lá. E vamos continuar aí, levar o carro e deixar zerado. Acabamos de chegar aqui, em laranjal, na Pro X. Agora o Eric, além daquela ali, está com outro galpão. Olha que legal. A Pro X está crescendo aí, com uns projetos especiais. Bastante carrinho de drift. Estacionar aqui, vamos ver onde a gente vai descarregar esse carro. Eu já volto aí. E vamos atrás do Eric agora, agora, para descarregar a BMW. Rizinha longa, estamos aí, para buscar o motor e deixar a BMW aqui na Pro X. Vamos dar uma olhada aqui no galpão novo. Então, a gente já vai lá, atrás do Eric. Beleza, olha os caras aí. Todo mundo dá montagem. Ficou chique, hein? Ó, dá uma olhada, olha os meninos aí, ó. Agora, agora, meu. Suave? Como é que está? Trouxe uma BMW aí, que o menino deu umas carimbadas nela lá. É. Para dar uma olhada, né? Veja para o Nagy dar um jeito dela. E esse mavecão aqui? Esse é do Renato, né? É o mavecão do Renato Garcia. Um blauer, V8. Gasolina R$ 7,00 quase. E aí, o que você acha? Baita investimento, né? Meu Deus do céu, mas carro é louco, ué? Lá na Perfect, lá, o pessoal tem um também, com quatro portas. Foi o Batistinha que fez, um preto lá. Acho que uma hora eles vão dar com esse carro. Fala para o Jairz colocar um blower desse aí, ó. Fazer drift. O Eric tá lá do outro lado? Vou lá, licença aí. Então, bora lá para o outro lado, atrás do Eric, carro do Fachin. Olha o menino aí, ó. Beleza? Beleza? Vai, ó. Cuida aí das mídias da ProEx, olha lá. Tá que nem eu. Hoje eu tô quebrando o galho aqui, né? Tive que trazer o carro do piloto. Isso aí. Para não faltar conteúdo. E tem revisão, hein? Revisão para a próxima, né? Coisa para caramba. O Eric tá lá do outro lado lá? Do outro lado lá. Vamos lá. Fechou, valeu? Então, partiu. Vamos chamar o piloto agora. Aí, ó. Para quem acha que a vida do piloto é só entrar no carro, viajar, dá uma olhada aí, ó. Quem trabalha tá aqui, ó. Quem trabalha chegou. E aí, mano? E aí, piloto? Quem trabalha chegou? Como assim? Não entendi. Como assim? Tô entendendo nada. Quem trabalha chegou. Eu também, filho. Aqui, ó, a gente é mão na massa, né? Já tá achando que os caras constroem só carro de drift, dá uma olhada nisso aqui, ó. Os caras são desenrolados, hein? Já fizeram até um mezanino, mano. Olha lá, ó. E aí, Eric? Trouxe a BM do Giovanni lá para dar um talento, mano. O menino é meio cupinzão, né? Mas isso é bom, né? Por um lado, é bom. Não tem dó. Isso aí, João, é que foi bom assim, né? Aí, ó. Palavras do mestre. Vamos lá? Tem bastante coisinha para fazer, daí a gente já fala para o pessoal já que vai fazer, fechou? Então, já descarregamos o carro aqui, pessoal. O pessoal da Proec já receberam aqui os meninos. Já fizemos um checklist aqui. Tem bastante coisa para fazer na BM, né? Vão ser revisado a parte de prisioneiros, que a gente teve um probleminha aqui. Só que vocês têm que saber que é normal o carro de drift. Toda hora tem que revisar, né? Carro de drift, aquele negócio tem que revisar constantemente. Correu ou não reviste? É um carro que os caras utilizam, tipo, frequentemente no extremo, então não tem jeito, né? Revisar aqui os prisioneiros, tampa de tanque, tampa do reservatório, aquele suporte lá do diferencial. O Eric disse que ele vai tentar fazer algum esquema de cinta, não sei como vai funcionar lá, para travar. Acerto, deixar tudo redondinho. Era para ter agora o Ultimate. Foi cancelado, a gente não tem uma data ainda. A única coisa que está certa é Drift Show. Pode ser que role mais algum evento aí, mas por hora tem que deixar o carro revisadinho para ir para a pista. Então, o carro já está no jeito. Logo mais tem mais gente no grid, se vocês olharem aqui, carro do Fachin. Esse aqui é de rua, mas não sei, né? O pessoal aí tem alguns carros aqui sendo montados, né? Então, vai usar para os dois. É um cara ousado ali, porque esse carro é montadinho, né? A interna é toda montada. Então, projeto diferenciado. Isso aqui eu não vou mostrar muito o que vai ter lá no canal da Pro X. Mas logo, logo tem mais gente no grid. Então, falar com o Eric ali, pegar o motor nosso que está aqui. Inclusive, vou até mostrar o motor para vocês, ver se vocês conseguem dar uma ideia para a gente aí no canal para fazer algum projeto novo. Então, já já a gente volta para finalizar o vídeo e mostrar o motor aí. Já descarregamos tudo, agora vamos buscar o motor que está ali atrás. A gente tem um motor 4 cilindros que é o da BMW, já tinha motor de Audi, motorzão 4 cilindros aqui. E, ô Eric, a gente está pensando em fazer algum projeto com esse motor aqui, sei lá, mais algum carro. Agora vai ficar essa moda. O Eric me disse que esse motor é bom, dá para fazer um projeto. Então, sei lá, arrancada, alguma coisinha assim. Tem um carro em cada categoria, Track Day para brincar, né? Eu acho que Track Day é bacana, sabe por quê? Igual o pessoal foi para o Drop Squad lá. Errou! Bateria de Drift e Track Day. Daí, já junta os dois carros aí, olha, tá lançado. Então, o Eric me disse que o bom é um carro de Track Day. Eric me disse mais conhecido também como o Eric Raladinha, para quem não conhece. Ele tem uma tara por muro. Como é que fala muro em inglês, wall? É, wall é parede, né? É parede, é. Porque tem o tal de, eu não sei falar inglês, tá, gente? É Wonderwall. Wonderwall, sob a parede, né? Sob a parede, é isso aí, olha. O Eric foi para os Estados Unidos e o cara é diferenciado agora, filho. É, você viu o vídeo aqui. Viralizou lá. Viralizou lá. Carudinho. Aqui eu fiz um igual agora, só que não tá chutando. Não, mas peraí, eu acho que o que viralizou foi o jeito brasileiro de desentortar o trem. Não foi não? Não, não. Cara, diferenciado. Tem mais de 32 milhões de views já, você viu lá? Coisa pra caramba. Tudo quanto é canal, cada um tem uma quantidade lá, né? O que mais deu foi 13 milhões em um só. Uhum. Depois tem mais uns dois, três, cinco. Isso aí. Então, ó, se quiser fazer um carro de Drift Pro X Race, procura a equipe aí do Eric. Estamos acabando de mudar. Diferenciado pra caramba que é um cara que corre aí hoje no Campeonato Brasileiro e procura fazer o carro de todo mundo competitivo. Tem que ser, né? Que isso é o importante, né? É pra ganhar na raça todo mundo de igual pra igual, competitivo. É isso aí, ó. O Laranjal Paulista. O Patrocínio Boêmia. Olha lá, ó. O Boêmia patrocina a nós, hein? Já pensou? O ruim é que não pode beber no boxe, né? Não. Mas você viu que a cervejaria tá em todos os eventos. Tem aqui dentro, tem cervejaria patrocinando, Stock Car. Ouviu o cara aí, ó. Ambev, vem pra cá, ó. Vamos lá, ó. Precisamos no final do evento relaxar. É, ó, o pessoal tava na festinha lá no Renato Garcia, lá, diferenciado. Precisou dar cervejão lá, foi embora. Não quis nós, não. Ambev. Fica pra próxima, Ambev. É isso aí. Pessoal, agora eu tô indo embora, partiu São Paulo, tem que levar esse motor, liberar o espaço pro Eric. BM tá aí pra fazer algumas atualizações que eu passei com os meninos lá, disco. O Giovanni já perdeu a tampa do tanque. Eu vi lá que mandaram pra mim. Parabéns, Giovanni. Mas é isso aí, não pode ter medo de quebrar, não, né? Mas arruma tudo. Então, pessoal, não esquece de seguir a Perfect aí, deixar o like. O Giovanni também tá o Insta dele, do Eric, Pro X Race. A galera acompanha, tem campeonato. Era pra ser agora, mês que vem, mas acho que mudou. Isso, cancelou. Daí vai ter só o que tá certo. Acho que é dezembro. O Drift Show, né? Drift Show, Drift Pipe, mas eu acho que em altimento vai ter no meio. Vai ter uma surpresinha aí. Já tô sabendo. Tá sabendo, né? Não vamos falar nada, não. Fica ligado. Depois vocês acompanham. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.